No capítulo deste sábado na novela Poliana Moça, policiais vão até o clube do Laço Lilás e entregam uma intimação a Gleice. Violeta e Valdisnei avançam na tentativa de ligar Pinóquio. Durval admite que foi controlador com Raquel e deixa a garota ir à festa. O Globinho Magabelô dá um susto em Pedro e Chloe. Luísa sente enjoo com o cheiro dos lírios. Dona Branca conta para Gleice que o cobra ameaçou os moradores para não participarem do curso de costura do clube do Laço Lilás. Valdisnei e Violeta descobrem uma peça fundamental para ligar Pinóquio, mas lembram que deixaram cair no laboratório da casa de Otto.